Música O ministro da defesa, Raul Jugman, anunciou nesta sexta-feira o envio de 2 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para reforçar a segurança no Rio Grande do Norte. A operação de garantia da lei e da ordem acontecerá em Natal e Mossoró, em conjunto com a Força Nacional de Segurança Pública. Chegamos à conclusão que, dada a permanência do impasse na questão salarial e a recusa dos policiais militares e até aqui, até o presente momento, os policiais civis, de voltarem às suas atividades normais, nós levamos ao presidente da República a nossa avaliação de que se faz necessária uma ação de GLO, deslocando tropas para o Rio Grande do Norte. Inicialmente, serão empregados 500 militares e, dentro das próximas 48 horas, mais 1.500 homens reforçarão a segurança no Estado. Pretendo me deslocar para Natal, para, como das outras vezes, diretamente, tomar conhecimento e participar das atividades de planejamento e coordenação. Esse é um gesto simbólico de solidariedade àqueles rapazes que vão deixar as suas esposas, seus filhos, para garantir a família daqueles que vão passar e festejar o Ano Novo. Esses rapazes, eles têm compromisso com o Brasil, com a vida das pessoas. Eles, inclusive, vão garantir a vida dos familiares dos policiais que se encontram aquartelados e eles estão do lado de um Brasil que quer ordem, que quer respeito, que quer compromisso. E eu me orgulho deles. E, por isso, eu vou estar ao lado deles.